Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Cleverty Talks. Esta sessão faz parte de uma série de talks gentilmente organizada pelos nossos developers e cujo objetivo reside na partilha de conhecimento que temos in-house. A talk de hoje incidirá sobre microserviços com Spring Boot, Spring Cloud, Keycloak e Docker e conta com o Eduardo Carvalho e o Paulo Branco como oradores. E posto isto, eu quero aproveitar desde já para agradecer em nome da Cleverty ao Eduardo Carvalho, ao Paulo Branco, bem como ao Dimitris, pois têm feito um esforço incansável para que estas sessões se realizem. O Eduardo e o Paulo debruçar-se-ão sobre um pequeno projeto de microserviços, usando a estrutura de Spring Cloud e o Keycloak como solução de gerenciamento de identidades e acesso. Para o projeto front-end, será usada a estrutura de Angular, integrada ao Keycloak, de modo a executar a autenticação e a autorização. Cada um de vós poderá fazer perguntas durante a sessão, como é hábito, ou via chat ou mesmo ativando o som do vosso microfone. Desejo a todos uma boa sessão e mais uma vez, obrigado Eduardo e obrigado Paulo. Então, estamos falando de microserviços nessa talk. Para exemplificar, vou me mostrar um exemplo que chega um pouco da realidade, que utiliza as técnicas... em documento. Em documento. Temos o sumário dessa apresentação, vou fazer uma breve introdução sobre o conceito de microserviços em si. Logo em seguida, teremos uma demo, que será apresentada por mim e pelo Paulo, e se consiste em uma pequena aplicação, supostamente para fazer reservas de viagem, tanto voos quanto hotéis. Logo em seguida, podemos prosseguir para as questões. É claro que se cada um tiver uma dúvida, basta levantar a mão virtual do Teams e podemos responder no final de cada slide. Pois bem, o que são microserviços? Bom, microserviços são uma arquitetura nas quais nós conseguimos dividir as features em pequenas aplicações, ou seja, em pequenos serviços. e isso nos traz uma alta taxa de manutenabilidade e de estabilidade. Por quê? São coisas mais pequenas que a gente consegue gerenciar mais facilmente. e cada microserviço é responsável por uma área do negócio em si. Isso que é o mais interessante. Cada microserviço também possui sua própria base de dados, uma arquitetura bem feita. Ele tem pouco acoplamento, independência na entrega, no deployment, ou seja, posso fazer o deployment somente de um microserviço, enquanto os outros continuam a correr. Diferente de uma aplicação, vamos colocar, em comparação com a aplicação monolítica, na qual nós temos uma grande caixa, que para fazer deploy, a gente, da aplicação, precisa fazer o deploy de tudo, de uma vez só, e isso pode ser bem custoso. Nos microserviços, o deployment, a gente pode fazer, por exemplo, colocar abaixo o inventory service, nesse exemplo que temos aqui, o resto continua a funcionar. Enquanto trocamos a versão, por exemplo, do inventory service. Isso é uma vantagem legal do microserviços. Como eu falei anteriormente, podemos fazer uma fácil organização de cada área de negócio, para cada aplicação, e os microserviços conseguem ser geridos por times pequenos. Em vez de você ter times grandes que gerem uma aplicação muito grande, você pode ter pequenos times que gerem, cada um desses times gere um microserviço. Isso torna tudo assim mais dinâmico. Bom, vamos seguir para o próximo slide, que eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens. As principais vantagens são uma melhor isolação das falhas. O que acontece? Em aplicações muito grandes, não vão ser muito afetadas se um dos serviços estiver em baixa, porque nós podemos isolar essas falhas, como técnicas, por exemplo, o circuit breaker, não vamos falar nessa toca, iremos aprofundar na próxima, mas é uma estratégia interessante, na qual os microserviços são independentes, podemos ter uma baixa em um deles, e o resto da aplicação continua a funcionar, de forma questrada. Não ficamos dependentes da tecnologia. Isso eu acho bastante interessante, porque, imagina só, nós temos uma equipe que é multidisciplinar, por exemplo, temos uma pessoa que sabe Java, uma pessoa que sabe Python, uma outra pessoa sabe Golang, e quando se trabalha com microserviços, é capaz da gente fazer o spread dessas tecnologias nos diferentes serviços, cada um dos serviços trabalhando numa tecnologia diferente, de forma independente, porque eles vão se comunicar, ou através do protocolo da TTP, ou através de mensageria, eles não precisam saber qual a linguagem na qual cada um trabalha, tornando-se, assim, a tecnologia a ser escolhida para cada microserviço, mas aberta. a facilidade do entendimento. Bom, como está quebrado em pequenos módulos, no caso, microserviços, fica mais fácil de você focar no que cada mini, uma dessas mini aplicações está suposta a fazer. Ela vai ter o seu próprio banco de dados, como eu disse anteriormente, o seu próprio modelo de dados, e isso torna seu entendimento mais fácil. Então, fica aquele amaranhado gigante de diferentes features na mesma aplicação, que fazem coisas absolutamente nada a ver uma com a outra. Isso que eu posso dizer que, por assim, os serviços são mais fáceis de entender, de perceber. Como eu falei anteriormente, você tem uma facilidade maior de fazer deployments, porque eles são menores, eles são mais rápidos, são mini aplicações, né? Se fazer um deployment de uma aplicação grande exige um processo, às vezes, maior de build, um tempo maior de build, um tempo maior de todo o processo de deployment, vou falar não só de deployments, mas também de CI, do build, dos testes, etc. E a escalabilidade. Bom, como trabalhamos com microserviços, com serviços, com aplicações trabalhando de forma independente, essa escalabilidade pode ser alcançada de forma mais fácil de ser gerida. Porque, digamos, nós temos mais acessos, vamos voltar aqui em um slide, por exemplo, nesse exemplo aqui, ao inventário. Podemos criar mais instâncias para receber mais inquisições desse inventário, e o resto continuar a trabalhar da forma como está naturalmente. ou seja, consigo escalar mais facilmente quando temos a arquitetura de microserviços. Bom, mas nem tudo são rosas, nós temos também desvantagens. A comunicação entre os serviços, ela pode ser complexa, ou seja, às vezes, precisamos escrever um pouco mais de código para poder fazer uma coisa que poderia ser simplesmente chamar um método. agora temos que criar mais interfaces de comunicação entre microserviços e outros. E isso tem que ficar tudo bastante orquestrado. Mais serviços também significa mais recursos, no caso. Aplicações que têm o seu próprio banco de dados, nós temos mais bancos de dados a gerir. Agora, imagina, nós utilizamos bastante, nesse contexto, bancos de dados no ciclo, na qual os dados nem sempre têm uma relação muito forte. Nós temos contenedores de documentos nesses bancos de dados, nessas bases de dados, que são independentes. E precisamos, por alguma lógica no nosso código, para que ele se mantenha íntegro com as outras bases de dados que compartilham, às vezes, a mesma informação. E nisso, às vezes, pode ser um problema. Porque, por exemplo, se você tem uma base de dados relacional para toda a sua aplicação monolítica, você pode, por exemplo, criar restrições de integridade no próprio banco de dados. Com microserviços, nós temos bancos de dados separados para pequenos microserviços, e isso torna-se uma tarefa mais difícil. Da mesma forma que testar os microserviços, é mais difícil, porque você vai ter que criar teste, mais testes de integração, porque são mini-aplicações, né? E, às vezes, fica mais difícil, em contrapartida, se você encontrar um problema, fica mais difícil de você divulgar esse problema, os logs espalhados em todos os microserviços, se bem que, se você fizer um centralizador de logs, colocar, por exemplo, uma stack de LK, você consegue gerenciar isso de forma fácil. mas, claro, se você não se preocupar com isso, nós teremos logs distribuídos por todas as aplicações, depois, para fazer o debug, se torna uma tarefa árdua. Podemos ter problemas de deployment, apesar de, na maioria das vezes, os deployments são fáceis, mas eles precisam ser bem orquestrados. Por quê? Porque, às vezes, temos microserviços que um depende de outro. Aí, no seu processo de CA, é bom que isso seja bem orquestrado no começo para que evitemos esses problemas de deployment no contexto geral dos microserviços. E nós temos colocar em contraposição os produtos de grandes e pequenas empresas. Para grandes empresas, é mais fácil colocar os microserviços. Por quê? Porque você vai ter mais equipes, mais pessoas para trabalhar em cada microserviço. Assim, fica mais fácil assim de gerir. Para pequenas empresas, já não é tão aconselhado assim. Porque pode ser um problema você acabar perdendo tempo de desenvolvimento do negócio em si e acaba tendo que se preocupar, por exemplo, em manter os microserviços ou aqueles forquestrados. E uma pequena empresa esse tempo pode ser seguro, vamos dizer assim. Bom, vamos falar da parte interessante aqui que é a nossa demonstração. Vou passar a palavra ao Paulo Branco. Ele vai explicar um pouco da nossa... Eduardo, não sei se alguém tem dúvidas... Desculpas. Alguém tem alguma dúvida até agora em questões de conceitos de microserviços? Eu só fiquei aqui com uma dúvida, Eduardo. Não sei se me podes esclarecer na questão da escalabilidade. Desculpa. Tu referiste que a gente facilmente consegue pôr mais instâncias a correr para estar de acordo com a demanda dos pedidos. A minha questão aqui é que o que é que quando replicamos o que é que nós replicamos? Porque o microserviço vai junto com a base de dados. Eu estou a ver como uma coisa atômica. Vais ter várias bases de dados ou depois... Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. A base de dados... Por acaso o Mongo ele tem réplica sets. O MongoDB é um exemplo que a gente pode ter réplicas de bases de dados com políticas para gerir. A política de escrita, por exemplo, se escreve numa base de dados nas outras réplicas e escreve o que foi escrito. Tem uma política que você só pode ler depois que escrever em todas as réplicas. Mas o que é mais feito, o que eu vejo mais executado não é a duplicação da base de dados em si, mas sim da aplicação. A aplicação ela funcionaria com um load balance na frente na qual dado o auto-scaling, dada a escalada, você teria mais mais sítios para você processar aquela informação. Mas a base de dados seria a mesma. Ok. Ok? Mas como eu te falei, existe uma possibilidade de criar réplicas com o MongoDB também. Ok. Ok. Enfim, mais alguma dúvida? Eu posso só adicionar um bocadinho aquilo que já disseste. Não há, o facto de ser uma arquitetura vertical exige que a base de dados não seja partilhada, mas não quer dizer que esteja na mesma máquina. Então, existe um cluster de base de dados em que só serve aquela API, aquele microserviço. O outro microserviço, se quiser consumir dados, não pode consumir dados daquele cluster de base de dados. Tem que ir a ser um exige pela API, mas não obriga a que estejam na mesma máquina ou que partilhem instâncias, etc. podem estar em sítios completamente diferentes. Não é assim, Eduardo? Sim, sim, sim. Foi apenas um exemplo que eu citei de você poder colocar novas instâncias, mas de forma posterizada. inclusive, o que é bastante utilizado no universo cloud, é que você não sabe onde é que vai estar a sua aplicação a rodar. Ela vai estar, por exemplo, é porque eu não estou a trabalhar, por exemplo, com Kubernetes nessa apresentação específica, mas, por exemplo, podemos ter um cluster Kubernetes na qual eu tenho N máquinas dispostas a abrigar os meus microserviços e, de acordo com o scaling, instâncias de microserviços serem executadas nessas máquinas que estão dispostas de forma transparente, assim, para o orquestrador do microserviço. Por exemplo, você vai fazer uma requisição ao microserviço, já está tudo, já está toda montada o seu comércio, nesse caso, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas, o que acontece é que, depois de registrados os serviços, eles facilmente podem ser orquestrados independentes de onde estejam. Certo. E da quantidade de instâncias que existem para aquele mesmo microserviço. Obrigado, Paulo. Nós podemos, mais à frente, podemos mostrar exatamente a página do Urica Server. Nós, neste momento, só vamos ter uma instância de cada microserviço, mas é perceptível nessa mesma página que poderemos ter várias instâncias de cada um. Só apenas lembrando que essa apresentação está dividida em mais de uma parte, porque como esse assunto de microserviço é um assunto muito extenso, tem muitas coisas interessantes a serem discutidas, teremos mais aprofundamento nas próximas apresentações. Exato. Ok. Se ninguém tiver nada para já perguntar, eu avanço com a parte da demo. Neste slide nós resumimos o TechStack que foi utilizado para desenvolver esta pequena demonstração. Vamos usar o Docker, portanto, onde vamos criar instâncias de cada serviço que vai ser usado. Vamos utilizar o Nginx quer para servir de reverse proxy quer para servir o front-end desenvolvido em Angular. O back-end foi desenvolvido com Java utilizando o Spring Boot e mais especificamente o Spring Cloud que vamos ver à frente os vários conceitos que foram implementados. Uma das tecnologias interessantes e que no fundo surgiu um pouco no seguimento da Talk realizada pelo João Rebelo é de facto a utilização do KeyClock. Nós vamos demonstrar como é que integramos o KeyClock quer para assegurar a comunicação com os microserviços quer para fazer a gestão de autenticação no front-end no Angular. Neste pequeno exemplo usámos o MongoDB mas podíamos ter usado outra qualquer base de dados. Como já referi o Angular onde desenvolvemos o front-end o Supreme Boot e o Supreme Cloud. Eu vou passar à frente Eduardo podes passar à frente por favor. Ok. Neste diagrama nós apresentamos todo este stack e a forma como organizamos todos os serviços que estão afeitos a esta demonstração. portanto todos estes serviços estão a correr em contentores Docker como já tinha dito todos na mesma rede e tudo começa com o reverse proxy que foi implementado com o Nginx. Portanto este reverse proxy vai redirecionar os pedidos filtrando por subdomínio. Neste caso nós estamos a usar este conceito de multinível subdomínio como multinível para diferenciar se redirecionamos para o front-end ou se redirecionamos para o serviço de segurança ou para os pedidos para as APIs. Ok. Fazendo parte do Spring Cloud nós temos aqui alguns conceitos interessantes nomeadamente e em primeiro lugar este serviço que nós chamamos de registry que implementa um Eureka Server este serviço é responsável por registrar todos os microserviços que estão existentes nesta demonstração e que no fundo irá servir a Gateway quando a Gateway recebe pedidos ou requests para os microserviços. Uma das grandes vantagens é que nós nas aplicações na aplicação front-end nós não temos que conhecer em que servidor está o microserviço a correr ou em que porta está a correr nada disso é importante nós só temos que fazer o pedido para este subdomínio API microservices cleverity.com pondo portanto à frente o nome do microserviço como ele está registado neste Eureka Server e a partir daí a Gateway comunica com o registry para descobrir esse microserviço e reencaminha o pedido para ele próprio para o microserviço em questão uma vez que o registry sabe exatamente em que IP está esse serviço a correr e em que porta está à escuta portanto no fundo nesta arquitetura estes dois componentes são os mais importantes portanto quer o registry quer o gateway são no fundo o garante que tudo na arquitetura vai correr bem depois temos neste caso três microserviços que estão especializados pela feature e que cada um tem a sua própria base de dados temos 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 ainda aqui um serviço que nós designámos por security que no fundo é onde está feito o deployment do keyclock server por sua vez utiliza uma base de dados pós-grej podia usar outra relacional mas nós optámos por usar um pós-grej de uma forma muito genérica é esta a arquitetura da nossa demonstração portanto não sei se alguém tem alguma dúvida ou alguma questão a colocar para passarmos para a fase seguinte que é mesmo ver o código e depois ver as coisas a correr como nós tínhamos dito há pouco nesta nossa demonstração está tudo a correr no mesmo host mas nós poderíamos ter várias instâncias a correr em hostes diferentes em vários clusters portanto mas para efeitos da demonstração apenas está num único host não havendo questões eu agora passo a palavra novamente ao Eduardo para o Eduardo mostrar toda a parte back-end da implementação da nossa demonstração pois então como dissemos antes o Paulo explicou que existem dois elementos fundamentais da nossa arquitetura que é o registry e o gateway eu vou explicar um pouco deles mostrando um pouco de código para vocês no caso do registry no caso do registry ele é uma aplicação Spring Boot que basicamente é muito codeless a única coisa que eu preciso é dizer e ter as dependências que isso é um enable recasseter isso vai funcionar basicamente como um servidor de registro dos microserviços posso colocar alguns parâmetros aqui que são referentes a verificação de tempos em tempos a novos microserviços registrados e temos um painel de administração dele aqui diz na porta 80 80 mas é bom mostrar para vocês como eu criei esse stack no Docker Compose eu estou a servir na porta 8081 mas pode ser qualquer outra porta registra aqui isso aqui nós conseguimos ver os microserviços que estão de pé no caso Booking Flight Gator House todos estão de Up como vocês podem ver e se por acaso tivesse uma outra instância a rodar aqui temos somente uma mas elas estariam listadas ao lado do do status onde já está essa instância colocada temos algumas informações de uso de memória por exemplo tempo de uptime o IP que está a rodar no caso é um IP fictício gerado pelo Docker então é assim que funciona o Aureka à medida que os microserviços entram na você sobe os microserviços eles possuem por exemplo eu abri um aqui o Booking eles são anotados também são Spring Boot para quem conhece como Aureka Client ou seja eles se conectam no service registro colocando obviamente o endereço do registro como parâmetro após só um minutinho preciso atender a campainha peço desculpas mas talvez possa continuar até o Eduardo chegar tanto no fundo o que o Eduardo estava a dizer quando já estás Eduardo? já estou já estou peço desculpa pronto como eu estava a dizer o Eureka nós temos aqui o painel de administração dos microserviços que estão registrados e conforme eles entram em funcionamento nós podemos acompanhá-los por aqui o próximo item que eu gostaria de mostrar para vocês é o outro item essencial da arquitetura como o Paulo disse o gateway que também é uma aplicação Spring Boot na qual nós devemos colocar nesse caso estamos a utilizar o Zoom o Zoom ele é um gateway de aplicação precisamos apenas colocar annotation enable o Zoom proxy para dizer que estamos a utilizar o Zoom não tem mais código que isso apenas configuração para configuração além de ele se conectar no Eureka como os outros microserviços para ser registrado ele ainda ainda tem alguns parâmetros de timeout entre outras coisas outra coisa que adicionamos a nossa arquitetura é um adaptador para o Key Cloak o Key Cloak que como o Paulo falou anteriormente é o software que vai gerenciar o Single Sign-On assim como o User a gestão de utilizadores do sistema chamamos esse módulo de Security que basicamente o que temos aqui na verdade só temos a configuração inicial do Key Cloak estamos a utilizar uma imagem uma imagem docker uma imagem docker na qual passamos parâmetros de conexão de base de dados dos usuários e essas configurações iniciais que são importantes para a integração com os microserviços bom já falei do gateway agora também eu vou explicar um pouco tentar explicar como os microserviços se comunicam após fazer o login através dessa página gerada pelo Key Cloak após fazer o login nós temos a nossa aplicação Angular aqui como vocês podem ver que vai fazer as requisições para a API e no caso vamos pegar dados de flights que estão no microserviços e hotels que estão em outro microserviço e o booking no caso vamos chamar primeiro o booking que vai ser um microserviço para fazer essa para pegar essa disponibilidade tanto de de flights como de ou seja o booking ele precisa de dados de flights e de hotels para poder se concretizar fizemos uma requisição no caso preenchemos aqui os possíveis voos para esse destino nessa data pegamos informações do microserviço flights as informações do microserviço hotels e lá está essa comunicação é feita primeiro através do gateway porque tudo que bate começa no gateway o requester a API quando chegar no proxy reverso vai ser redirecionado ao gateway e o gateway irá escolher qual microserviço que irá nos quais estão registrados irá ser disparado no caso é o booking que é disparado e a brincadeira começa aqui esse aqui é um controller para quem conhece Spring no caso para pegar as disponibilidades vamos chamar um serviço no caso ainda estamos no microserviço de booking e esse microserviço de booking ele tem injeção de dependências para duas interfaces chamadas flight and service e housing service nessas interfaces eu indico que são fine clients ou seja são clientes conhecidos na nossa stack que já foram previamente registrados no Eurica ou seja um desses que estão aqui eu digo que é flight então ele sabe que é flight não preciso saber qual o IP não preciso colocar mais nada é só dizer flight e do flight eu quero o endpoint flights passando os seguintes parâmetros e recebendo o seguinte o seguinte objeto uma lista de voos disponíveis a mesma coisa para housing que é o outro microserviço que eu pego uma lista de houses no caso vai preencher essa lista de hotéis mas agora todos os microserviços estão de pé o que vai acontecer se eu vir aqui peço desculpa e derrubar um dos microserviços vou derrubar o flight por exemplo através desse gerenciador do docker faço uma nova busca e ops temos um problema porque chamamos o gateway que chamou o booking e por acaso em uma das chamadas chamou o flight através do find client e o flight está fora do ar nós não tratamos isso de propósito porque nós para as próximas apresentações vamos explicar como funciona o circuit breaker ou seja se um dos dos microserviços dependentes do microserviço qual você chamar não estiver respondendo num tempo viável ele trata de tomar decisões de fallback de como de como reagir isso vamos mostrar na próxima então eu expliquei mais ou menos como funciona o find client ele precisa também ser habilitado basta apenas colocar enable find client no início da sua aplicação ele também os microserviços de negócios também precisam ser registrados no Eurica conexão com o banco de dados está vale a pena eu vou mostrar os outros microserviços são mais do mesmo mas o importante é que este ele tem um find client habilitado para poder se comunicar com os outros serviços que é o nosso caso em questão nós fazemos um booking nós precisamos consultar flights e consultar o microserviço browsing aí eu acho que basicamente é isso Eduardo eu só precisava acrescentar uma pequena coisa que é pronto nós mostramos aqui nesta demonstração um exemplo em que a forma de encontrar os clientes é mais ou menos de uma forma estática isto é nós temos que criar os interfaces para cada um dos diferentes serviços presentes na nossa arquitetura e a partir desse interface fazer o request para esse serviço isso é só apenas um exemplo exato é apenas um exemplo contudo nós podemos em outras situações fazer toda esta chamada de uma forma dinâmica isto é se nós quisermos ter uma arquitetura que não tem que conhecer obrigatoriamente ou seja cada microserviço não tem que conhecer obrigatoriamente que outros microserviços existem a correr e até de uma forma de se quisermos evoluir a aplicação no futuro adicionando novos microserviços este processo pode ser feito de uma forma automática portanto e usamos o Discover Client que é uma livraria que o Spring Cloud nos dá que podemos usar para de uma forma dinâmica apenas com o nome do serviço fazer o mesmo que está aqui ser feito de uma forma mais tática É importante eu penso que eu esqueci de dizer mas é importante que colocamos as dependências necessárias do Spring Cloud que estamos a utilizar no caso de cada microserviço nesse eu coloquei o Open Find coloquei o Eurica Client que precisa conectar o Eurica no caso precisamos uma interface REST precisamos ter o Web e no caso o MongoDB onde estamos guardando os dados é basicamente isso o Backend não temos tanto código assim é tudo feito muito codeless outra coisa que também gostaria de mostrar é a nossa interface com o KeyClock no caso colocamos no seguinte endpoint security.microservice.clevert.com aí configuração no KeyClock basicamente temos um Realm chamado microservice configurado no Adapt sabemos que o Realm se chama microservice o Client também chama-se microservice é uma um acesso público ou seja a aplicação não precisa não tem uma credencial ela acessa de forma acessa de forma pública o o o KeyClock o redirecionamento temos que colocar o redirecionamento para a nossa página de web ou seja após feito o login vai ser redirecionado a esse a esse a esse URL enfim podemos também criar os usuários como já temos aqui um usuário que eu criei para teste e adicionar roles para esse usuário nesse momento nós estamos a a dar um sentido para as roles só temos uma role que é o user as outras são para o KeyClock mas eu criei uma role user enfim é isso acho que basicamente é isso agora eu passo a palavra ao Paulo que vai mostrar a integração do KeyClock com o Angular desculpa e também com os restantes microserviços e com os microserviços exatamente mas sim mas primeiro ver se há dúvidas desculpa alguém alguma dúvida sim eu tenho uma pergunta que esqueci-me fazer antes que é como é que é resolvido o assunto dos database transactions por exemplo eu quero comprar um bilhete e tenho que temos neste caso o backend tem que organizar diferentes transactions entre os baixos de dados e isto é muito mais complicado do que ter um monolith não acha? como eu falei antes nas desvantagens dos microserviços como nós temos bancos de dados espalhados no nosso parque de microserviços o que acontece é que nós temos via programaticamente tratar essa integridade de forma que quando por exemplo você faz uma gravação no banco de dados previamente de booking mas aí o outro microserviço está fora e você precisa dar um rollback nessa gravação que você fez no banco de dados de booking por exemplo não nesse caso da disponibilidade mas se fosse uma operação transacional tudo isso fica mais difícil de gerir porque você vai ter que fazer o rollback cascadeando em todos os microserviços acessados de forma programática você não tem a facilidade de um banco de dados relacional por exemplo de gerir essa transação então neste caso só vale a pena mudar para os microserviços quando temos uma aplicação com um grande grande volume e dimensão que justifica tudo isso não é? acho que não apenas um grande volume ou dimensão no caso como é que eu posso dizer? também por uma questão de organização porque é muito mais fácil como o Eduardo mostrou anteriormente é muito mais fácil desenvolver features em pequenos em pequenos módulos do que estar a integrar tudo numa grande aplicação que muitas vezes tem milhares e milhares e milhares de linhas de código e por mais organizado que esteja por módulos e tudo mais torna-se complicado e para além disso a facilidade de desenvolver por fases de podermos aos poucos ir colocando microserviços na nossa arquitetura e portanto isso poderá ser uma vantagem em relação à outra arquitetura acho que só uma vantagem que acho que ainda não mencionaram antes e pelo menos ainda não ouvi foi poder fazer a escalagem por microserviço ou seja se tiver um microserviço que tem muito tráfico podem escalar esse microserviço enquanto outro quase não tem é eu comentei isso sim 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 sem dúvida nós podemos criar as instâncias que nós quisermos individualmente cada um dos microserviços não precisa de ser igual para todos os microserviços sim isso é é uma grande vantagem e não só não só o número de instâncias mas também por exemplo mudar logo a máquina por exemplo estou me lembrado de ali se passar de micro para medium mudar acrescentar mais protocolos acrescentar mais memória tudo isso pode ser feito só para aquele microserviço exatamente exatamente e a vantagem de nós podermos evoluir a aplicação sem haver tempo de down de quebra da aplicação o negócio evolui eu preciso adicionar uma feature nova que tem a ver com uma área nova de negócio que foi implementada na empresa eu posso manter tudo a trabalhar e colocar só aquele novo serviço que se a arquitetura for bem desenhada tudo o resto vai perceber que existe aquele novo serviço e vai interagir com ele portanto isso também é uma grande vantagem mas não é verdade que com as mesmas técnicas de aplicação de um serviço podemos mesmo com um monolith fazer non interrupted update não é? por exemplo até um monolith pode usar docker não é? claro e neste caso o rolling update é ainda mais difícil com o microserviços não é? o processo pode ser igual mas pode ser mais complicado eu acho que eu tenho algumas dúvidas se vale a pena nos casos das aplicações com 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 pouca complexidade eu acho sim isto ou seja cada caso é um caso e tem que ser avaliado ou seja nós temos que pegar naquelas vantagens e desvantagens que o Eduardo apresentou há pouco e avaliar para cada situação ver o que é que pesa mais em cada situação e tomar a decisão e tomar a decisão consciente do que é que pesa mais é uma vantagem de um lado ou é uma desvantagem do outro o que é que tem mais peso para o nosso negócio e para a nossa aplicação porque está correto às vezes nem só tem a ver com a aplicação em si mas também com as equipas de desenvolvimento que trabalham se estiver dividido entre equipas ou por exemplo até tens algo que queres integrar e está em outra tecnologia o microserviço é o caminho a ir aliás foi o que o Eduardo disse anteriormente nós podemos ter cada microserviço pode estar num stack tecnológico completamente diferente um pode estar em Java outro em Node.js outro em Python outro em o que for ou seja nós temos mais liberdade temos temos mais recursos disponíveis porque muitas das vezes o que acontece é que nós numa aplicação que está muito restrita a uma tecnologia chegamos a uma certa altura em que não temos recursos recursos não existem são escassos e desta forma nós conseguimos também diversificar portanto e se calhar analisar caso a caso qual é que é a melhor tecnologia que se aplica à feature que nós queremos implementar e ter a partir de cada uma dessa tecnologia da melhor forma eu acho que o mais importante vou parafrasear uma frase famosa é que não há bala de prata você não vai escolher microserviços para todas as situações eu acho que um bom exercício para todos e isso vale para todos é você começar sempre monolítico e partir a aplicação microserviços se necessário pode ir partindo em pequenos microserviços deixando o monolítico ainda sobrevivendo e meio que fazer uma transição disso por exemplo a gente começa com um grande monolítico mas você viu que o módulo está precisando de mais escalabilidade você estirpa esse módulo do monolítico transforma no microserviço e começa a fazer testes e vê se escala melhor com microserviços se vale a pena sempre começar com monolítico e partindo para o microserviço responde o meu conselho Eduardo eu tenho mais uma questão relativamente eu gostei muito da ideia dos microserviços e a questão da separação de responsabilidades de uma maneira estanque portanto tens a aplicação com a base de dados mas tudo junto não é e fazes facilita do deploy facilita outros testes mas eu estaria à espera mas isso agora que depois numa de quando estiveste aí a mostrar o código da demo tinhas tudo debaixo do mesmo repositório a minha questão é é possível também a gestão de microserviços no git isto é tens um repositório para cada git para cada um git para cada isso é uma excelente questão Cleão inclusive nós debatemos antes de fazer essa demo é porque como a semana foi corrida nós optamos em colocar tudo no repositório mas por exemplo é possível você pode por exemplo utilizar git submodules e você separar microserviços em módulos git você consegue você consegue colocar referências no próprio git de módulos da mesma aplicação e isso você pode aplicar um microserviço ok e a orquestração fica onde? depende do codebase ou da aplicação em si? ok depende a orquestração do codebase fica através do git do CI da ferramenta que você for utilizado ou do microserviço a orquestração pode ser um Kubernetes pode ser mais técnico que eu fiz aqui sem Kubernetes mas com cloud mas como o Eduardo mostrou ou seja o serviço tem que se registrar no Eureka Server no Eureka Server neste caso e o que é necessário para que ele se registre é ele conhecer qual é que é onde é que esse Eureka Server está não mas eu acho eu acho que a pergunta do Cleão foi mais eu sei Eduardo mas tu podes ter podes ter um repositório completamente diferente sim indiques o caminho nas configurações desse novo microserviço onde é que está o Eureka Server e a partir daí ele registra-se quando 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 inicia ele vai-se registrar naquele Eureka Server e a partir daí desse momento ele está disponível para o Gateway o chamar esteja onde ele estiver desde que esteja acessível por rede como é óbvio ok todos estes serviços nem sequer as portas estão expostas portanto apenas o Registry conhece-se em que portas é que cada um destes registros estão à escuta portanto todos os pedidos passam sempre primeiro pela Gateway a Gateway verifica-se se existe um token no header authorization se existir vai verificar junto do keyclock se esse token é válido se não for válido vai reencaminhar para login se for válido reencaminha os pedidos para os microserviços respectivos ok obrigado nós na próxima talk vamos implementar aqui alguns outros serviços que achamos importantes o Circuit Breaker como disse o Eduardo para cautelar falhas que possam existir na comunicação entre os microserviços e inclusivamente serviços externos a componente de monitorização ou seja é importante nós termos um 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 local centralizado onde verificamos o que é que está a acontecer com os nossos microserviços quer a nível de recursos quer a nível de logs Eduardo lembras-te mais alguma coisa que gostaria de lembrar para já para já eu gostaria se possível se der tempo também apresentarmos uma arquitetura em cluster mesmo porque no caso nós estamos a rodar aqui microserviços apenas numa máquina mas poderíamos abstrair isso no cluster talvez utilizar um Kubernetes mas vamos ver o que a gente consegue fazer para a próxima talvez fique numa terceira parte Exato Mas a princípio o que já temos planejado para a segunda parte é a monitorização e o circuit breaker já tem bastante coisa para falar em relação a isso Exato Se não haver mais perguntas então acho que era uma grande apresentação e vamos todos dar uma grande grande salva palmas aos nossos colegas Obrigado Eduardo e Paulo Obrigado Obrigado a todos